Para quem é fã dos pastéis da Festa de São Pedro, oportunidade de prová-los mais uma vez durante a Semana Franciscana. A comercialização começou nesta quarta-feira e segue até sábado, das duas horas da tarde às oito e meia da noite, no sábado até às nove e meia da noite. A Erides não perdeu tempo e garantiu pastéis para toda a família. Vou vender banana com canela, está ótimo, e estou levando uns sem fritar para fritar em casa, comer quentinho em casa. E ajudando aqui, já visitei a feira, a exposição lá em cima, está muito linda também, vale a pena vir visitar a exposição sobre São Francisco, a vida de São Francisco. E provar o pastel. E provar o pastel com certeza, que está uma delícia. Para a Semana Franciscana, foram preparadas oito mil massas de pastéis. O lucro obtido com as vendas será investido em obras de reforma e ampliação do pavilhão São Pedro. O Jandir se dispôs a trabalhar como voluntário mais uma vez e avisa quais são os sabores disponíveis. Tem de carne, pizza, queijo, chocolate e banana. Qual o valor de cada pastel? Seis reais. E está uma delícia? Está muito bom. Vale a pena? Vale a pena, sim. No segundo andar do pavilhão, uma grande exposição foi preparada especialmente pela catequese da paróquia São Pedro Apóstolo. Os 1.060 catequizandos, de 9 a 15 anos, usaram a criatividade para retratar a vida de São Francisco de Assis. A exposição dos trabalhos sobre a vida de São Francisco estava programada inicialmente para acontecer apenas nesta quarta-feira, dia 4. Mas como o sucesso foi tanto, com tanta visitação, o pessoal decidiu prorrogar até sábado. Então, até as 9h30 da noite de sábado, você vai poder vir até o pavilhão no segundo andar, conferir a exposição. Eu queria convidar todos, hoje, era para ser só hoje, né, o dia de São Francisco, mas a pedidos de muitas pessoas que não vão poder vir hoje, então nós vamos prolongar até sábado a exposição. Qual que é o horário? Então, nós vamos estar das 8h30 até as 11h30 e da 1h até as 21h. As famílias se dedicaram na montagem de presépios, imagens em biscuit e cartazes que relatam a história do franciscano. A catequista Cleusa Oliveira ficou impressionada com a dedicação dos pais e dos filhos. É muita emoção, sem palavras para falar o que essas crianças fizeram com suas famílias, até nesse momento agradeço muito os pais, as mães, né, que se empenharam nesse trabalho com as crianças, porque como a gente colocou para os pais, né, que eles também deveriam ajudar nesse trabalho, né, então a gente ficou maravilhado com o empenho dos pais.